A CIDADE NO BRASIL Foi mesmo diferente, eu estava à espera de estar mais nervosa, acordei super nervosa, mas em palco senti-me emocionada apenas, foi mesmo forte, foi mesmo diferente do resto dos concertos que eu já fiz. Eu acabei de lançar um disco agora em maio, portanto, projetos, projetos, ainda não posso revelar as coisas que já estou a magicar, mas por enquanto as coisas estão muito quentes ainda, só ideias. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL